Bem-vindo mais um vídeo, estamos aqui no Amarelo E tentar fazer o boss Ah, ele me balangou Ele vai dar o suque Eu podia ter ganhado no vídeo passado, tá? Se vocês forem lá ver, vocês vão perceber que eu podia ter ganhado esse cara Cara, eu estou pulando! Dá pra derrotar dois, literalmente dá pra tirar dois antes dele O único problema é que... Ai, 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 eu nem entendi qual é essa balangada É só de meme? Ai, tomei uma só, tomei uma só Não, tomei duas, tomei três Tá, mas tomei só uma vida, vou tomar perder vida Vida da mãe Calma, eu estou no modo gamer aqui, eu estou até com as costinhas Toda curvada Vai, vai dar o chupe, vai dar o chupe, vai dar o chupe, vai dar o chupe, 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 chupe Vai, vai, ui, ui, ui Foi Aí resta só os dentes daqui Eu vou tentar levar dois no próximo turno Ai, a mão usada é foda, a mão usada é foda, calma lá Cara, que mentira, que mentira, que literalmente mentira Você é um mentiroso, cara Você é literalmente mentiroso Você é literalmente mentiroso Ai, ai, ai Vai, 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 vai Dá voa Eu acho que talvez não veio, eu to criando coisas na minha cabeça Isso ai, abalangada é seca, abalangada é seca Olha só Ai, abalangada Vai, me chupa, me chupa, me chupa, por favor Pelo amor de deus, eu comecei muito atrás Nossa, eu perdi vida de gracinha, cara, de gracinha O foda é que essa aqui eu não estou conseguindo mais esquivar Pelo visto eu desaprendi Foi pra mão dele, por que que eu fiz isso? E até, deixa eu dar um chute no meu celular Não, ele deu um soco no meu celular Ai Aaaaaaah Ele vai ficar lousaço de novo Vai ficar um dente de meia vida É não possível, eu literalmente não consigo Eu não serei capaz É abalangada, é abalangada Deixa eu ficar bem pra cá na abalangada Tem parede invisível na mão, cara Isso me deixou muito mais feliz saber Porque eu estava com muito medo de cair Cara, é só não tomar chupada É só não tomar chupada Ai Ai, é só não tomar essa É só não tomar essa Vem aqui, vem 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 Nossa esquentinha Oh my god Oh my god Safada Acho que agora sim é o boss novo Acho que agora sim é o boss novo Eu acho, né? Pode ter um nível extra e depois o boss novo Eu acho, né? Pode ter um nível extra e depois o boss novo Nice Eu vou salvar, porque eu estou bem no pó da rabiola Pode romper a letraça, porque eu estou com 12 vidas Beleza? Claro que ia ter mais uma base antes do boss final Agora sim acho que é ele Provavelmente eu tenho que andar mais um pouco antes de chegar nele, mas Acho que no final das contas vai ser ele Vamos só focar em... Quem aqui? Acho que eu não preciso empacar não Acho que é só ir reto Mete o pé, mete o pé... Ai que escoitinho Acho que eu preciso fazer esses aqui Para abrir o portão Foda, né? A banana não vai funcionar como ela deveria É... esse que é o foda Nossa, esse que é o foda Deixa eu só passar reto Acho que não dá, né? Dá sim Ai cara, eu não quero brigar contra um outro Eu sou outro aliado, eu sou outro aliado Confia Eu só quero... Putz, acho que eu não zerei o game Porque ainda tem... Um equipamento que eu não... Ai, o jogo... O jogo me forreu Ele forreu ou não? Ele fodeu Porque eu não lembro o equipamento Acho que esse aqui não é o último ainda Acho que é mais uma vez o jogo mentindo para mim Acho que é mais uma mentirinha dele Quase soltei sem querer Não preciso de vida Ai, eu bafora... Não... Qualquer um menos eu bafora Cara, eu odeio você bafora Eu literalmente... Ai, eu literalmente te odeio bafora Eu literalmente te odeio Ah, o controle desculpou Espera aí... Conectando... Calma, meu controle não está funcionando não Não está colado não Foi, 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 eu acho Foi, foi, foi Beleza Soltei Vou passar, vou passar, passei Segurei, passei Passei reto Rimazinha Belezinha, calma Ai Não era para soltar ainda Eu achei que era Caí no bait Caí no bait Acho que tem uma plataforma mais para frente Não precisa soltar aqui não Não, precisa sim essa caralho Beleza 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 Caralho, caralho Caralho Deixa eu deixar isso aqui na mão Cara, isso aqui é um objetivo Chegar no... No mamaco final Ah, e você não, cara Cara, eu odeio esse cara O caminho errado Eu acho que não sei... Acho que aqui vai dar o mesmo Jensen, vai Não, então eu não sei para onde eu peguei não Cara, alguma hora a gente ia achar a saída, né? Oh my god Continuando o vídeo... Ai, talvez eu tenha feito merda Calma aí, deixa eu... Calma aí, deixa eu... Nossa senhora, fiz merda pra cacete Não, cara Não, cara Tô clicando em Double Jump Cara, tô clicando em Double Jump mas não tá indo Vai Volta Vai Foi Opa, já tem que fazer Vai Sai Sai, sai, eu vou morrer Nossa, morri pra caralho, tá? Levadíssimo, levadíssimo Morri, 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 morri Atenção, atenção Fui de base Fui nada Tá tudo bem Oi Molinha Vem, 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 vem Perfeito Solta Solta Hum, cookie Ai, errei o caminho Errei o caminho Ai, tá vindo Gruda Ignora, ignora Nossa senhora, peraí que a bomba... Tem que puxar pra cá Depois a gente vem aqui Vai Mamei já Mamei pra caralho Mamei pra caralho Por que não tá indo? Ah, vai estourar, peraí tem que deixar estourar Deixa resetar, peraí Tem um tempo bom, dá pra ir na calma Um, dois Dois Vai Por que não tá vindo? Acho que deve faltar tipo um tequinho Pra andar Acho que tem que ser tipo três andadas Tem que ser tipo três andadas, galera Explode Uma Duas Três Aí Peraí Pô, tô tipo uma andadinha, cara Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Ai, ai Ai, mamei Não vai dar, não vai dar Foi Tomei dano, mas foi Valeu a pena Nossa, peraí, calma, calma Ai, quando você pula, a física morre Ai, quando você pula, a física morre Nossa, cara, esse inferno não acaba O inferno de Dante Calma Acho que eu tô em cima de uma região Estou em cima de uma região Acho que vai vir um Um metalzinho aqui Nossa, cara Só quero zelar esse jogo Não aguento mais Não, ironicamente, não aguento mais Ai, ele já foi Acho que ele vai passar aqui Cadê ele? Ah, tá vendo, tá vendo Vamos, cara, eu consigo Falta pouco Não desistirei agora Muitos disseram que eu não consigo Roubo, ninguém disse isso Mas eu não desisti Gruda Calma Calma, tô calmo, tô calmo Cara, aqui é só não fazer bobeira Literalmente, tranquilíssimo É só não fazer bobeira Perfeito O foda é O foda é O foda é Eu faço muita bobeira Esse que é o complicado Calma, calma Calma Só pegar o próximo Subiu Direitinha Soltou Cadê? Ih, já foi Deixa ele aparecer por aqui assim Cadê ele? Opa! Passou literalmente em cima de mim Beleza Agora é só não cair Quer dizer, essa parte inteira é só não cair, né? Por causa Ai, botou a plataforma aqui Ai Ai Não, amiguinho Por que você vai voltar? Não, amiguinho Eu não vi que ele ia me segurar Nossa, voltou uma cota Mentira, não voltou tanto Mas porra Voltou um tempinho, tá? Eu tô com 10 vidas Eu não quero perder mais nenhuma até o boss Talvez seja necessário essas 10 vidas contra o boss Cara, eu estou realmente temente a esse boss O red eu apanhei um pouco mais que o dead blue Amarelo Foi o de primeira basicamente Só perdi o pulso bull Sobe Foda é O quanto esse boss vai precisar das minhas skills Se precisar de muita Tô numa situação meio complicada Pronto Ai, tinha um macaco aqui, cara Tava de bobeira, pegandinha Tava de bobo Opa Não tá ali? Nossa senhora Não acaba Nossa senhora Batalha roubou Caio pro pau Vem pro pau Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem no ball Cara, acho que dá pra só meter o pé Dá, dá pra meter o pé Tchau, amigo Eu tenho um objetivo maior, que é esse jogo, pelo amor de Deus Não aguento mais Acho que agora eu tô no final Aí, pra fora fogo Aí, eu caí Cara, eu odeio esse bicho, eu literalmente odeio dele Aí, um cookiezinho, ai que delícia Calma Ai, tinha que ter, tinha dois dele, tem dois dele Não Nossa, voltou tudo, cara Beleza, passei, passei por um deles Ah, olha, não, não, eu ia falar, olha que mentirada Se eu caísse por causa desse início, eu ia falar, que mentirada Que bagulho, gore, ai Não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, mete o pé Ai, meu Deus, não acabou Vou pra direita A gente tem uma escada Se tem uma escada, quer dizer que tá levando pra cima Se eu levar pra cima, tá levando pra um lugar do boss Tenho certeza disso Tô sentindo a minha tripa, cara Eu tenho duas vidas que eu não quero perder, se possível A gente tem um pouco de medo Tem um treco ali, deixa ver se eu consigo atirar daqui Ah, cara Tá, o caminho não é aqui por cima, é aqui por baixo De qualquer modo Cara, eu quero ver o que tem pra cá Peraí, ui Pra cá Ai, tem um caminho ali, ó Ah, tá trancado, acho que é Agora que eu preciso da Do bagulho Cara, que mentirada Pensei que não passava Ai, morri Tá bom, acabou, acabou Literalmente acabou, literalmente acabou Tá bom, acabou, 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 acabou